bom dia boa tarde e boa noite a todos muito bem vindos a mais um episódio de 7 de estudar e a gente está jogando meio alfavente né então aqui ó está fazendo opa acabou com os passos vou ter que voltar para fazer mais na verdade eu preciso para a gente terminar de como se diz é o upgrade na nossa na nossa trepe na nossa trepe aqui aproveita e já queima mais aí né aqui a gente tirou tudo aqui também acabou mas eu acho que aqui tinha algumas coisas para a gente colocar mas nesse episódio de hoje meus queridos nesse episódio de hoje nós vamos naquela cidade enorme lá lembra aquela cidade enorme então a gente vai lá naquela cidade enorme para tentar achar algum um crack a boca ok ok então a missão a coisa para jogar ali lindo para um crack a boca para a gente não só pra onde vai lá no chá né e se achar sobre um sarvagem no nome de uma loja no tal de sarvagem alguma coisa a gente vai lá também atrás que eu tô precisando também uma loja de roupa né a gente tá precisando de algumas sorvete equipamento de bombeiro fabrica capacete de bombeiro e receba assim o que eu vou colocar no tanque isso aqui é para colocar onde a é na roupa para abraçar né isso aqui eu não sei qual são anos é muito bem a isso aqui é isso aqui é para botar onde a chance de derrubar adversário pode ser instalado em porrete em porrete eu acho que marreta não né acho que eu vou vender isso aqui isso aqui é esta modificação para arma corpo a corpo e ferramenta diminui a degradação isso aqui é interessante transforma o gatilho para disparar somente em modo automático esse é barna automática né aumenta a caderno de tiro e aumenta ligeiramente no recuo para disparar três rajadas no espinal aqui nós vamos vender uma peça também vai nos ajudar muito vou deixar fazendo aí já vamos usar essa bota de aço mas vocês a gente colocam aqui dentro ok ó vamos verificar deixa eu tirar você daqui aqui aqui eu rosto aqui eu rosto eu rosto E aí o que é que você tem aqui para a gente comprar, deixa eu ver, balançar, hum, isso aqui é legal, hum, Ah, você ainda tem o cardinho, viciado em tecnologia, ah, já aprendi isso, ah, nada de interessante, né gente, não tem nada aqui de interessante nesse trade, Caraca, vai, tá, vamos lá para a cidade, ó, para a cidadezinha, deixa eu pegar, olá, Ah, meu, que escora, porção de roupa, opa, porção de uma brusa, meu, estou com a mesma aquela brusa de palha desde o começo do jogo, Opa, achei duas saias de vez Posso lutear em paz? Hã? Passa? Vou amigar um pouco, ó, no barulho Ai, caraca, que foi isso? Que susto! Cadê vocês? Ai, meu Deus, parece que eu dei um monte Estão preso aonde, hein, caraca, corre, baiana, para fora, ai, 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 corre para fora, paraca, carrega, tem até policial ali, vem, vem Por que eles estão batendo ali? Ih, ele ia explodir Ah, pai E você também é Oh, não Isto, tem outro policial Ai, caraca Sai daqui Demônio Cheio de roupa, hein Boa, matei um dele, ele explodiu Ah, achei um casacão Achei um casacão Deixa eu botar esse aqui, não estou enxergando F? Ai, já tem arma fora, muito bem F, tem que enxergar Aê Aê, galera Aê, galerinha Aê, galerinha Vamos agora Vou sair aqui Pegar Que susto Caraca Estava aqui Ali dentro, ó Coraca, coraca Olha lá o lutão Vamos lá, ó E aí Ui Nice, nice, nice Tem muita coisa pra olhar aqui Caraca Tem muita coisa pra lutar Muita roupa Caraca, ainda tem? Caraca Caraca Caraca, não tira Meu Caraca, acabei Estou quase explodindo o meu Caraca Vou dar uma olhadinha direitinho para o meu Que susto Que susto Que susto Que lugar é gigante Esse lugar é gigante Tem um monte de roupa aqui Para lutear Eu vou abrir uma loja de roupa Mas quantas roupas eu já Eu já peguei Uma loja de roupa Estou preta Eu sempre congelo Para de errar Tem muitos zumbis nesse lugar Esse lugar é gigante Gigante Olha lá Isso aqui é gigante Gigante mesmo Olha lá Olha a próxima coisa Olha pra isso Vocês estão vendo o tanto de roupa que tem dentro Estão vendo, né? Tem uns caras que só vai abrir pra cima Caraca, né? Quando eu fico meio congelada, eu erro todos os tiros Mas o que eu estou fazendo aqui em cima? Caraca, olha a bota que eu boto aqui Só pra poder Só pra que essa bota aqui? Pra enxergar ali, ó Caraca, né? Isso é pra enxergar aqui, galera Olha isso Isso aqui é pra mim pular aqui, ó Tá, e como que eu saio? Ah, tem uma porta ali, ó Deixa eu beber e comer alguma coisa aqui Ah, comida, comida, onde que tá? Não guarda minhas comidas não, né? Caraca Com certeza eu vou pular Vai pular e vai pular algum zumbi Acontecer alguma coisa Acontecer alguma coisa Cabia, ó Caraca 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 Carrega, carrega, carrega 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 E aí O cara cheio de cerveja O que é isso? Taco de doce Caraca Taco de doce E aí Com a missão Mais roba Ok Vamos ver aqui Sapato O Isso aqui é legal Eu não entendo o que está mostrando Acho que ele está bugado Ele está dando drol o negócio Eu não estou usando Nada ilegal não Eu não sei o que está acontecendo aqui mesmo E está duplicando ali de vez em quando isso acontece Não é sempre De vez em quando quando eu pego um livro Ele aparece assim Eu vou dar um scrap em algumas duas dessas Essas que tem tinta eu não vou dar scrap Porque eu quero Voltar para a base Eu estou muito cheia de roupa Para vender algumas roupas aqui nesse trailer Eu vou estar lá para a base Se a gente consegue vender outras por lá E depois Não vai dar para ir no Cracaboco Mas no próximo episódio a gente faz isso A gente vai lá no Cracaboco Aquele, sabe, meu Deus Era muito grande ele Ele é muito grande que está lá Vai dar respaldo A gente pode ir lá tentar de novo Outro dia Eu acho que escute-se tanto de roupa que a gente pegou Acho que a gente nem vai precisar Ou vai Não sei Pegou muita roupa Está chovendo Está ne... O delima hoje não está muito bom Está escuro, né? São duas da tarde Olha o clima como está escuro Caraca Tá, vamos lá Vamos ver uma blusa aqui para a gente vestir A gente está com esse negócio de palha aí Ainda A gente tem essa aqui Que resistência a frio e a calor Tá, se eles têm alguma melhor que essa Ah, eu quero saber que está mais escoxa O que você quer, meu Deus? Vamos Rapaz, agora Vamos Bão Bão Bota essas roupas Vou vender depois Bota na moto, não botei ainda Ok, deixa eu apertar o resto da moto Ok Eu posso tentar botar minha moto preta Não sei como é que fica Noite Esse aqui é de... acho que é de ranch Ranch que é... Caraca Tá vindo horda de Yorubu Aqui Acertando aqui Ah, deve acertar essa Yorubu Deixa eu botar Aqui Aqui De água Ele não tá pintado não Mais, mais, mais Deixa eu... Ok Ok Então galera, eu vou terminar de guardar as coisas aqui E esse episódio vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele like aí pra ajudar Se inscreva no canal e até a próxima Bye, bye, fui! Tchau!